Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Couple goals. Hoje, no Seja o que Deus quiser, temos um episódio especial. Aqui hoje de manhã, num extremamente desagradável, aconteceu isto. Eu sabia que ia manifestar o homem que ia ser isso para mim. Que ia ser essa rock que me ia segurar. Ia ser esse masculino, esse container, essa força para a minha água. Porque o feminino é a água. Mas nós não queremos espalhar a água, nós queremos ser seguradas. Senhoras e senhores, apresento-vos a minha mopa. O meu container. Oi teu marido, Daniel Leitão. Bom dia. Bom dia. Eu tinha reparado que aqui estava. Daniel, é o teu do-an. Na verdade, é o meu after eight. Porquê? Porque gosto muito de chocolates com a menta? Não, não, porque eu já tinha andado com oito dos teus amigos antes de andar contigo. Então, ele só pega em mim. Vamos para a sala, deitamo-nos no chão da sala e ficamos a falar até às sete da manhã. Ah, isto é verdade. Afinal, são mesmo parecidos connosco. Também ficámos a falar até ao sol nascer, lembras-te? Ah, ficaste. Ficaste sete horas a falar só o dia. O quê? Tu ires respondendo. É que eu falo muito a dormir, sabe? Mas não me passava pela cabeça ficar acordada toda a noite. Eu tenho coisas para fazer. Eu não tenho a vida da Inês e do do-an. Isto é uma mentira, é isso? Tudo uma mentira. A Inês Nunes, mentora que ensina as mulheres a serem magnéticas para atrair o amor, encontrou finalmente o seu The One. E a Joana percebeu que a história da Inês e do seu The One era muito parecida com a nossa, certo? Sim, praticamente igual. Emocionante e longa. Tão longa que não acabámos de contar esta manhã. Ficámos na parte em que a Inês estava a fazer difícil para não se envolver com o The One logo no primeiro encontro. Se calhar importa esclarecer, para quem não sabe o que é isso do The One. Joana, quer explicar? Eu não quero muito, mas ela quer. Eu queria mesmo deixar aqui a mensagem do que realmente é o The One. Nós estamos a falar aqui desta manifestação do The One. E nós podemos sentir que o The One é esta pessoa que vai aparecer como um milagre na nossa vida. Mas realmente o The One é a pessoa que nós escolhemos que seja o nosso The One. E é maravilhoso estar com alguém com quem eu sinto todo este alinhamento divino. Mas o The One não é só o alinhamento divino. Realmente o The One é a escolha. É a escolha que nós dizemos assim, eu quero fazer a jornada de The One contigo. Tu és a minha The One. Tu és a minha The One. A jornada de The One. The One, The One, The One. No fundo pode ser qualquer um. Tanto faz. Se calhar em vez de The One devias chamar-lhe Anyone. Mas porquê que a nossa história é tão parecida com a deles? É tão, Daniel. Porque primeiro também nos conhecemos num casamento. Sim, Sérgio. Porque tu também ficaste completamente embasbacado comigo. Não. E porque mudaste imediatamente o meu nome no teu telemóvel. Eu? Ele disse-me isto desde o primeiro segundo. Foi tipo, afirmar. Tipo, tu para mim és a mulher da minha vida. Estou all in. Em uma semana ele tinha mudado o número do meu telefone para baby. Ele se chama-me baby desde o nosso primeiro date. Lindo. E foi tipo, eu estou all in. E ele afirmava e dizia isso. E se parece um jogo de golfe já. Estou all in. Estou all in, amiga. Como é que é, Daniel? Mostra lá o teu telemóvel. Não mostro nada. É baby que tens, não é? Deixa-me só aqui alterar aqui. É baby. Deixa-me só alterar aqui de besta para baby. Também é com B. É com B. Também é com B. Não tens que mudar as letras todas. Estou a brincar. Claro que não tenho besta. Tenho Joana Marques. Joana Marques. Joana Marques. Tão formal, não é? Como se eu fosse uma ex-colega da faculdade. Eu também tenho. Calma, baby. Mas tu não és casado com ela. Mas tem calma, baby. Não estamos baby que me enervas. Mau, em que é que ficamos? Queres baby ou não queres baby? Eu queria baby e se fosse sincero assim, agora não, deixa lá. Vou continuar a ser esta mulher assim, mega poderosa a assumir o meu masculino. Eu na minha vida tinha que ser esta mulher mega poderosa a assumir o seu masculino e de repente eu tinha um lugar onde podia ser só a baby. Porque era aquele que ele me chamou desde o início. E em uma semana ele mudou o meu número para baby. Então era sempre baby, baby, baby. Então eu tinha aquele lugar onde eu podia ser só a baby. Onde eu era protegida. Onde eu era cuidada. E ele mudava-lhe a frase também. Pareceu Justin Bieber. Baby, baby, baby. E qual foi o problema? É que a Inês levou esta história da baby, mas é da letra. Querem ver? Este dia ficamos novamente a falar até às tantas da manhã. Já estamos em minha casa. E eu só digo assim, vem-me pôr a dormir. Nós já estávamos num nível de intimidade inexplicável. Tudo isto ainda nem nos conhecíamos há uma semana. Ele vem-me pôr a dormir e eu digo assim, tipo, ai, deita-te só aqui ao pé de mim para eu adormecer. E nisto nós ficamos metados às escuras a falar de todos os nossos sonhos para o futuro e a percebermos o quão nós queremos as mesmas coisas e o quão nós estamos alinhados. E eu sinto que foi ali que eu me comecei a abrir. Isto não é assim tão estranho, calma. Começou a abrir, não é? Parece uma mesma. É o mesmo que acontece com os recém-nascidos, não é? Também os pomos a dormir e quando só os conhecemos há uma semana. Às vezes está comendo menos tempo. Há horas. E eles também ficam horas acordados, não é? Exatamente. Não querem que nós saímos dali. Sim, sim. Temos de contar uma história. Não falam bem, não é? Mas, de facto, a Inês Nunes, de tanto a ouvir o baby, 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 começou a comportar-se como se fosse um bebê. Daqueles de colo. Que, perante, os amigos, toda a gente está nesta expressão. Eu estou, tipo, ao colo dele o tempo todo. Ele está a trazer-me, tipo, a arrancar os balões, a trazer-me os balões, a falar com toda a gente. E, tipo, esta é a minha baby, é a minha baby, é a minha baby. Querem pegar na minha baby. Ah, sei. Há quem combina um jantar para apresentar a nova namorada. O The One organizou um baby shower. Muito bom. Com balões e tudo, gelatinas em copinhos e tudo mais. Tal e qual, como aconteceu connosco. O Daniel, nos primeiros tempos, andava sempre comigo ao colo. Agora é que pronto, já esmoreceu, já não liga. Eu pegava em ter o colo para os meus amigos te verem, senão eu dizia, apresentes a minha namorada. E eles, onde? Onde? Onde é que está? Onde é que está? Eu sempre no colo dele. As pessoas olhavam para nós e era tipo, não, tipo, vocês não são normais. E normais não são, de facto. Imagina a Inês, quando o namorado chega a casa, quer colinho. Sim, com os braços. Pega, pega, baby. Olha, tu não te fazes que isso também acontece lá em casa. Mas o Daniel passa a vida a pedir-me para andar às cavalitas. Eu é que lhe explico, não posso dar-me cabos às costas. Opa, é má vontade. Mas tu lembras-te do nosso terceiro date? Aquele em tua casa, perfeitamente. De repente, eu vou com ele para o terceiro date. Nós estamos nesta bolha, vamos, o tal jantar, tipo, pisaria, super feliz, estamos ali. Tínhamos ido lá para fora, isto ainda tipo, era setembro, então ainda estavam aquelas noites mega de verão. E eu lembro de estarmos assim, tipo, juntinhos naquela bolha, estávamos super perto e eu olho para ele e digo assim, isto é amor, isto é amor. Eu disse, isto é bolor, isto é bolor. Porque tu tinhas no teu frigorífico um arroz que devias estar lá desde o Natal, de 1999. Mas eu aí disse-te, eu amo-te. E tu disseste-me, eu amo-te. E tu disseste-me, mas sabes uma coisa? Tu não precisavas dizer que me amas porque não é uma palavra. E de facto não é, são duas, não é? Eu amo-te. Exato. Ele olha para mim e diz, eu amo-te. E eu olho para ele e digo, eu amo-te. E eu digo-lhe, mas sabes uma coisa? Tu não precisavas de dizer que me amas porque não é uma palavra. Não é uma palavra que tu me possas dizer. É tudo o que tu fazes. É todo o amor que tu me das. E nós estávamos no nosso terceiro date, mas nós estávamos em salto quântico. O quê? Depois tivemos de parar com isto, não é? Perdemos as contas. Porque os saltos quânticos estavam a dar cá a domingo, portanto, de uma hernia, não é? E os joelhos também sofrem muito. Cada vez que há ali um salto quântico e oi. E, entretanto, este é o momento que coincide com a saída da minha newsletter, onde eu conto esta história. Onde eu conto a história de ter conhecido alguém que me traz as rosas, que está olhinho para mim. Precisamente, no terceiro date, eu enviei uma newsletter. Para que pouco romântico. Tu fizeste uma newsletter? Nas tuas costas, sim. Enviei também para a Lusa e para a Reuters, para toda a gente saber. Não, eu percebo. De facto, foi um grande acontecimento teres conseguido arranjar o namorado. Mas enviaste a newsletter para quem? Olha, para as minhas amigas todas, o título era assim. Alerta, não é apenas uma curtição. Esta newsletter é a newsletter que a minha amiga vê e que sente, tipo, ok, eles não estão só a curtir. Tipo, oh meu Deus, ela está mesmo apaixonada. Eles estão mesmo a viver este amor. Então, quando ela percebe, tipo, não, isto é mesmo a sério. Eles não estão só a curtir. E ela vai ter com ele, por mensagem, e diz, tipo, olha, tu tens o coração dela, portanto, não o partas. Mais uma vez, tipo, essa energia muito maternal que ela tem comigo, não o partas. Tipo, tens o coração dela, não o partas. E ele, tipo, tu não tens noção. Tipo, ela é a mulher da minha vida. Tipo, ela é um diamante. Eu nunca lhe vou fazer mal. Tipo, ela é um diamante. Eu nunca lhe vou fazer mal. É como a Joana. Vocês não têm noção. Mas ela é um diamante em bruto. Só que sem a parte do diamante, só do bruto. E agora uma pergunta. Sabem o que é too much information? Não. É isto. E essa é a noite que ele vem para a minha casa. É o momento que nós fazemos amor pela primeira vez. Porque aquilo que eu partilhei também com vocês é que eu senti mesmo que aquele dia foi lindo, foi tão especial. E quando terminamos, nós voltamos para a sala. Pá, é que eu senti que isto ia chegar. Voltam para a sala. Voltam para a sala. Não, sem antes terem passado no bidet. Ó Daniel, sério. Começam a dar uma música. E a música que de repente começa a dar é uma música que eu ouvia super no meu breakup. E as músicas para mim têm um poder gigante. Aconteceu precisamente o mesmo com a Joana. Conta-nos. É verdade. Nós entrámos na sala e começou a dar uma música que me lembrava imenso o meu ex. Eu chorei imenso. A música era esta. Mar e Joana, quer fumar? Tabita. Ainda hoje mexe com ela. É que o antigo namorado da Joana, não sei se sabe, era Mariachi. Mariachi. Então eu estava ali com ele. Ficámos a falar até às 5 da manhã e eu dizia tipo, eu vivi isto e estava cheia de medo e consegui, consegui fechar este ciclo. Eu queria mesmo que tu soubesses que eu fechei o meu passado, eu consegui fechar o meu ciclo e quero mesmo começar esta nova jornada e nisto estamos deitados. Assim, como nós dizemos sempre a nossa posição preferida, olhar um para o outro. Mas outra vez até às 5 da manhã. Este do ano deve andar com umas olheiras até ao chão, não é? Para terminar, mais uma história que me faz lembrar de nós. Uma coisa que eu fiz a semana passada. Estou-me só dar aqui as dicas. Uma coisa que eu fiz a semana passada foi que ele só ia chegar depois de eu já estar a dormir e então eu vesti tipo um body vermelho, super gira, e enfiei umas fotos com o body e ia dizer tipo, estou à tua espera. Então ele chegou e eu já estava a dormir e foi tipo, acordou-me para namorar. Claro, porque lá está, tipo, é esta energia que nós conduzimos. Se eu tivesse com o meu pijama todo, mas se eu estou com o meu The One, eu quero trazer essa lover. Então eu ia dormir, ok? A minha leje ali vermelha, ia dormir, e ele chegou já comigo a dormir e acordou-me e tivemos essa oportunidade porque eu conduzi, sabem? E namorámos e foi tipo, linda a nossa noite. Oh Daniel, eu não me lembro de ter acontecido nada parecido com isto connosco. Até não foi, foi quase igual, na segunda-feira. Não foi. Eu cheguei a casa, tu já estavas a dormir, acordei-te para namorar e tu gritaste coisas que eu não posso, agora aqui, reproduzir. Ah, e eu estava com o lanjari vermelho. Não, estavas com o pijama pelo ar dos Flintstones. Mas a parte de eu te acordar à uma da manhã foi igual, depois disso, é que nem tanto. Quem me dera, quem me dera, rapazes, ter umas madrugadas com umas da Inês. E o The One. E o The One, é verdade. Mas enfim, seja o que Deus quiser. Eu fiquei muito curioso. Eu queria muito... Ter madrugadas com mais dela. Eu quero a vida inteira com você. Conhecer o The One. Também, também. E o body vermelho, para perceber se aquilo canaliza assim tanto como ela diz. O The One ainda não apareceu. Não, eu estava de ver o The One. Ah, ela ainda não a mostrou. É um homem misterioso. Diz-me só uma coisa, isto são vários episódios, ou ela está a contar isto tudo assim numa longa metragem? Tem um podcast e vai contando, vai revelando sobre o The One. Ok, portanto, quem quiser ouvir mais... E tem cursos também, quem quiser pagar. Será que ele existe? Pois também é essa questão. Cursos do 888. Exatamente. Ao ano. São baratos. Nada mal. Olha, Joana, gostámos muito de ter aqui. Obrigada. Queres ver sempre? Olha, volta mais vezes. Sempre não. Ok. Mas nós queremos saber mais para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.